Hoje eu quero te dar um alerta. Um alerta que pra mim foi muito importante quando eu me dei conta de quanto isso estava me fazendo mal, quanto essa questão trazia resultados negativos pra minha vida, trazia comportamentos negativos da minha parte. E quando eu me dei conta de que eu tava fazendo mal para mim mesma, eu comecei a mudar e passei a ter mais qualidade de vida, passei até mesmo a ser mais feliz. E essa grande questão aqui que a gente tem que resolver é o estresse. Quem hoje em dia não tá estressado, gente? Tá todo mundo estressado. Tá difícil não ficar estressado nesse mundo que a gente vive, né? Eu estou irritada, eu estou cansada, eu quero dormir. E eu tenho certeza que já aconteceu de você estar super cansado, às vezes não só estressado de estar... Mas você tá estressado de cansaço. E você sente que a sua mente não funciona, o seu cérebro não funciona, você não consegue raciocinar. A gente até fala assim, ai, não tô conseguindo raciocinar. Quando às vezes um monte de gente falando ao mesmo tempo, você fica assim, estressado. Ai, gente, me dá um tempo, não tô conseguindo pensar em nada agora. Pois é, tudo isso tem uma razão pra ser, e você vai entender isso aqui hoje. Porque pode parecer que não, mas o estresse atrapalha sim. Traz impactos negativos para o aprendizado de inglês. Bom, eu sou Clarice, sou especialista em neurociência na aprendizagem de idiomas, e o meu intuito é que você aprenda inglês mais rápido, e com confiança, com a ajuda de técnicas da neurociência. Então, se você gosta desse assunto, se inscreva no canal. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Bom, eu falei pra você que, pra mim, foi muito importante identificar alguns comportamentos, algumas questões que atrapalhavam a minha qualidade de vida, né? Por quê? Porque, realmente, eu sempre tive uma tendência, que eu não sei de onde veio, não sei se é genética, não sei se é criação, não sei se é cultural, porque, né, carioca, né, aquele jeitão, meio grosseirão, meio direto ao ponto, meio estressado, apesar de alegre. Então, eu não sei bem o que é, mas eu tenho essa tendência a me estressar facilmente. E ao longo da vida, eu tenho lutado muito com relação a isso, né, pra ser uma pessoa calma, zen, pacífica. E nos últimos anos, eu tenho conseguido ser mais pacífica, mais tranquila, depois de muito autoconhecimento, muito desenvolvimento pessoal. E foi nesse processo de autoconhecimento que eu vi como que a raiva, ela prejudicava a mim mesma. A gente, quando tem raiva, quando tá estressado, quando dá um fora em alguém, a gente acha, assim, que, ah, tô colocando limite, ah, eu tô falando pra pessoa ficar no lugar dela, tô pondo a pessoa no lugar dela. Mas, na verdade, aquela pessoa pode até ficar chateada, realmente, com a gente, o que, pra gente, não vai ser nada bom, porque pode acabar com os nossos relacionamentos, né? Mas, depois, ela vai seguir a vida dela, ela vai embora, ela vai fazer as coisas dela, o estresse vai ficar dentro da gente, causando diversos males para a nossa saúde. E eu, por causa do estresse, por causa dessa irritabilidade, esses fatores contribuíram muito pra eu desenvolver crises de ansiedade. Então, não era legal, eu comecei a ver que a raiva causava, né? Sabe quando você se sente, assim, com o coração acelerado, né? A gente, quando tá com raiva, quando a gente tá estressado, muitas vezes a gente se sente, assim, o coração acelera, a gente fica com falta de ar. E eu criei esse padrão dentro de mim. Aquela, aquele sentimento, aquele estado de alerta o tempo todo. Eu tenho isso em mim, e muito por causa dessa irritabilidade, por causa desse estresse, mas que ultrapassou o limite do saudável. Claro que a gente sente mesmo, às vezes, alguma raivinha, alguma irritação. E quando eu me dei conta disso, já era tarde demais. Hoje, tenho que ficar respirando fundo, fazendo muitos exercícios de respiração pra eu conseguir acalmar minha mente, conseguir acalmar o meu coração, ter uma qualidade de vida boa. Então, no final das contas, eu descobri que o estresse, irritabilidade e a raiva não trazem nada de positivo. Inclusive, atrapalha você, atrapalha a gente a aprender uma habilidade nova, como aprender inglês. E se o seu estresse é aquele estresse de Ai, muita tarefa, muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer, isso também prejudica o nosso aprendizado, prejudica a nossa memória. Por isso que você deve considerar dar uma pisada no freio e diminuir um pouco o seu ritmo de vida, se você realmente quer aprender inglês. Porque o que acontece? Quando você está estressado, quando esse estresse já virou crônico, né? Você se torna uma pessoa estressada, que tá sempre estressada, isso pode afetar a sua função cerebral, a estrutura do seu cérebro. Inclusive, atrapalha a comunicação entre as células, prejudicando a formação de novas memórias. E uma das áreas mais afetadas por estresse crônico é justamente o hipocampo, que eu já cansei de falar do hipocampo aqui nos meus vídeos do YouTube, que justamente é crucial na formação de novas memórias. Quando a gente tá estressado, o hipocampo, ele fica menos plástico, o que dificulta a criação de novas conexões entre as células e também acaba prejudicando a retenção da sua memória, a retenção de novas coisas aprendidas. E o pior de tudo é que quando você tá estressado, você produz mais cortisol, que é justamente um hormônio que vai prejudicar o seu hipocampo. O cortisol, ele pode causar uma redução no tamanho do seu hipocampo. E aí eu não preciso nem dizer que vai afetar a sua memória e a sua aprendizagem. Sabia, não? Por isso que, inclusive, quando você tá num ambiente de sala de aula, quando você está estudando inglês, num ambiente que você detesta, que você detesta a metodologia, por mais que falem que aquela metodologia funciona, que você detesta a forma que o professor está na sala de aula, se você tá fazendo um curso preparatório, eu já fiz curso preparatório pra certificados, pra tirar certificados internacionais, né, em inglês, e já aconteceu de eu ter um professor que eu não suportava a forma dele ensinar. Olha que legal! Olha lá! Olha lá! Isso não é bom, isso prejudica o seu processo de aprendizagem. Por isso que você tem que achar um modelo de aprendizagem. Claro que a gente dá muitas dicas aqui na internet, a gente passa o conhecimento que a gente tem, mas é importante que você também identifique a melhor forma pra você. Se você prefere ver mais, né, aprender mais por ver vídeos, por ver filmes, ou mais por escutar, ou por ler, ou por escrever, ou por estudar gramática, é importante você achar a sua receita perfeita pra aprender idiomas, pra aprender inglês, pra você sentir prazer, né, porque os hormônios relacionados ao prazer, eles vão favorecer o seu funcionamento cerebral. E por outro lado, como eu já falei, o cortisol, o hormônio relacionado ao estresse, ele vai prejudicar o seu funcionamento cerebral. Agora me fala nos comentários se você é uma pessoa estressada, ou se você é uma pessoa calma, pacífica, paz e amor, que nem eu sou agora. Ou será que não? Bom, me fala ali nos comentários como é que você é, se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, pra você receber mais conteúdo sobre aprender inglês com a ajuda das técnicas neurocientíficas. E eu vejo você no próximo vídeo. See you in the next one.